alto quem é e o que queres aqui é só sabe que cabelo estranho serás um espião das tropas de magos talvez garoto mostra-me o brasão de tua família não não possui rápido alerta o rei sobre parem com isso rainha lini mostra mais respeito ele é meu amigo mas milady é imprudente confiar em alguém vocês pretendem desobedecer as minhas ordens perdoai-nos milady se pode entrar tá minha amiga virou rainha antes de entrar eu vou fuçar o castelo vocês não me obriguem que é isso que a gente faz quando a gente não tem o que fazer aé senhor o sarandre é bonita a pontesina é a nossa última linha de defesa contra as forças de magos tu aparenta cansaço peça a cabareira para descansar senhora quero dormir você quer descansar sim AECA tá renovado Ah se cirrus... se cir cirrus ainda estivesse vivo? Você já ouviu falar dele? Ah não como não? É um dever de cavaleiro conhecer a história de cirrus? Ah, nem pra me contar. Há muito tempo, um monstro chamado Yakra vivia na floresta do oeste. Mas após a construção da catedral, ele nunca mais foi visto. Uh, por que será? Sir Sirus era o antigo comandante da cabalaria de guardia. Vossa missão era proteger o rei e a rainha. Ele é um amigo para o Tiro e uma perigosa jornada há 10 anos atrás nunca mais voltaram. Agora que vossa maestragem retornou, devemos nos concentrar apenas na guerra. As tropas de magros são muito quietas. Oh. Dá pra subir? Não. Abaixa a escadaria enquanto eu sou o quartel da cavalaria. Eu poderia descansar e descendo as escadarias. Ah, inveja-te por seres amigos da rainha. Perdoe-nos, por favor. Nós honramos os cuidados da rainha. Ah, vai. Joga, joga pela aparência mesmo. Ah, tu não deves importar o chefe. Ah, abaixa a escadaria. Ah, mas porra... Deixa o saco. E aí? Perfeição. Os tropas de magros não terão chance. Ih, tem um bêbado ali. A comida do chefe é muito boa. Ih, tá preparado. Eu tenho fome. Muita fome. Aqui está a sua comida. Graças aos deuses! O maluco faz um drama por causa da comida. Esse é o revitório para soldados. Mas tu também pode comer aqui. Senhora! Ficou fome? Sente-se na cadeira. Superior esquerda. Da mesa esquerda. E que alguém virá de serviço. Tá bom. Ah, é a esquerda. Da mesa esquerda. Pera. Mas qual que é a mesa esquerda? Aqui? Mas... O homem já está sentado, senhora. Ah, foi você que salvou a rainha. Poderia ser. Essa cozinha mais parece um campo de batalha. Aquilo é lugar de crianças. Hei, tu sabes que... É um surf verde. A rainha lena é que eres muito isso. Olha, eu não sei. Mas tem um baú aqui. Caraca, esses baú são muito escondidos, mano. Ih, é bem escarinha. Onde está o Seiya? Eu sei lá, cara. Oh, capitão, me desculpe. Nossa, como vocês são pôs no cu, mano. Já esquecesse que estamos em guerra. Meus cavaleiros precisam estar bem alimentados. Não reclamai, capitão. Todos estamos envolvidos com a guerra. Cozinheiro, tu devias atentar-se apenas ao teu trabalho. O pau não cusse, cara. O pau não cusse, cara. Vou trabalhar o que tem, mantém vivo, capitão. Acabou as... Acabou, né, gente? O capitão está se esforçando muito para engolhar-se a Sir Sir Sirius. O antircomandante da Cavalaria. O capitão não é uma má pessoa, mas o Jeff pensa diferente. Parece meio o pau no cu. Tá, após isso... Deixa eu ver se eu não perdi nenhum baú daquele lado ali. Só para, né, desencargo de consciência. Porque ele é muito igual às cores do lugar, então você não enxerga direito. É, não, não. Não perdi nada, não. Beleza, vambora, então. Falar com a rainha. Rainha, minha querida. Re-guarde a... O... Decimo primeiro, encontro-se na sala do trono. Não é, onze, não sei. Ah, tu deve ser educado. Ah, eu sou uma, eu sou uma pessoa em pessoa. Ah, é uma neta, tudo bom, Antigo. Ah! Mal-humorado? Ah, sir, agradeço o tempo por terem salvo minha adorada esposa, Lino. Mas, dizei-me o que realmente acontecesse. Lino, não acho, normalmente, parece ter perdido o vosso grampo de coral, que tanto estimavas. Oh, perdoai-me ainda, clicadeza. Tu deves estar cansado. Falaremos disso em outra hora. Subi na escadaria contra esses aposentos reais. Do quartel da cavalaria, enquanto se descendo a escadaria esquerda. Tá, deixa eu desculpir. Ah, rainha, nos chamamos para vós aposentados. Ok. Senhora rainha. Nada aqui? Não. Aqui não tem muito cara de ser um quarto de rainha, mas tudo bem. Ah, tem mais uma escada pra cima. Espera aí. Acho que é ali que é a coisa. Deixa eu ver lá o que aquele resmungão estava aqui. Pra baixo, pra cima. Olha só um baú. Dinheiro! Senhora do por uma força misteriosa chamada. Você só vai pegar isso aqui mais tarde, meu filho. Ai, ô anãozinho. O que você quer? Sua na minha frente. Então tá, né? Mal humorado. Esse cara aí tem coisa. Aposta quanto? Que ele é do... Ah, está trabalhando pra magos. Tem muito cara, né? Não, o cara quer se achar o pica das galáxias. Olha o tamanho do trono dele. Mas pode um negócio desses. Pá, mais um baúzinho. Tem nada aqui. Ah, é aqui. A rainha guarda por ti. Agradecido. Oi, rainha. Tudo bom, senhora? Amiga, vim falar com você. Moço, pode sair daqui? A rainha precisa estar mais jovem. Ontem até que 10 anos atrás, quando se casou com o rei. Nada isso porque ela não seja rainha. Você salvou a rainha? Como? Se você nem é um cavaleiro. Não precisa ser cavaleiro pra salvar a rainha, meu filho. Moço, não precisa ser essas mulheres aí. Ah, você chegou. Por favor, sai. Eu preciso conversar só com ele. Como deseja a alteza. Aproxime-se, sir. Ah, ok. Ah, te enganei, não foi? Ei, Crono. Sou eu, Marlene. Marlene? Eu vou chamar de Marlene agora. Todos aqui me chamam de Lene. Mas, sou eu. Estou tão feliz em ver você. Sei que mal nos conhecemos, mas eu sabia que você iria me buscar. Pé, opa. Deixa eu só tirar essa evade aqui. Pronto. Ah, obrigada, Crono. Ué. Eu me sinto estranha. Ahn... Meu corpo parece que está sendo cortado. Primeiro, vamos abrir esse baú. Senhor, tem alguma coisa acontecendo. Me ajuda, Crono. Estou com medo. Socorro. Menina, não desapareça. Desapareceu. Juro que não fui eu. Ela estava ali. Tchau. Era, Marlene. Desapareceu. Você já se dispensou. Você foi corte, não foi? Você não fez nada de errado. Você não fez? Claro que não. Tenho certeza. Claro que tenho. Bora, sua rarrinha sumiu. Minha amiga sumiu. Ela conseguiu alguma coisa. Senhoras. Parei comigo. Crono. Você está bem? Consegui encontrar a garota. Ela sumiu. Mas como? Sumiu de repente? Acho que eu sei o que aconteceu. Crono. Este castelo não lhe parece familiar? Não. Você não está louco. Este é o castelo guardiã. Só que dos anos 600. Crono. Nós voltamos no tempo. E aquela garota que você veio buscar? Bem, eu descobri que ela não é uma simples garota. Ela pertence à família real do nosso tempo e... Ela é a princesa Nadia. Que? Marley, ou melhor, a princesa Nadia é descendente da Rayaline. Ok. Os livros dizem que quando a rainha Aline foi raptada, alguém apareceu para salvá-la. Só que a história foi mudada. Quando Marley chegou aqui, provavelmente foi confundida com a Lina e, por isso, suspenderam as buscas pela rainha. Lina ainda está desaparecida e... Se ela morrer... Marley deixará de existir. Olha que a maneira de consertar a história é salvando a rainha Aline. A princesa sumiu porque algo de ruim deve ter acontecido com a Aline nessa era. Vamos lá, Crono. Nós temos que encontrar a rainha verdadeira o quanto antes. Sim, bora, senhora. SENHOR! Ah, senhor, agradeço por terem salvo minha adorada esposa Lina demais. Dizem-se o que realmente aconteceseste. Lina não age normalmente, parece perdido. Lá, 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 lá. Então, senhor, essa mulher, de fato, sumiu.